Estamos com mais um bloco aqui do Clube da Bola, olha só, a repórter Graziella Guiar segue dando um giro pela ilha de Florianópolis, sempre com um convidado especial. Hoje o rolezinho é sofisticado, é por Jurerê Internacional. E o convidado, a fera dos pedais, Marco Aurélio Tocha. O Volta à Ilha de hoje largou um pouquinho a corrida e veio andar de bicicleta. Aqui em Jurerê Internacional, até porque o nosso entrevistado de hoje é um fera da bike. É campeão brasileiro, campeão internacional, sul-americano e é claro, vai contar tudo pra gente a partir de agora. Sobre essa carreira, estou falando de Marco Aurélio Rodrigues, o Tocha. Tudo bem, Tocha? Tudo certo? Me fez andar nessa bike aqui, um pouquinho difícil, não estou acostumada, eu gosto mesmo é de correr, mas é bacana demais. Tocha, quanto tempo de esporte? Esporte são 23 anos. 23 anos? E o bicicróis são 17. 17. Comecei com outra modalidade, mountain bike, ciclismo. Em 2001, iniciei nessa bicicletinha, como a gente fala, e essa bicicletinha me levou o mundo afora, né? Já estive em oito países, viajei o Brasil todo, conquistei, digamos, conquistei o mundo em cima da bicicleta. A gente fala do nosso quadro Volta à Ilha, que tem no Clube da Bola, mas você já falou pra mim, já participou dessa prova, que é o Volta à Ilha, né? Que a gente já explicou, que é uma corrida de 140 quilômetros. É uma oportunidade, e o prazer de participar do Revesamento Volta à Ilha, se não me engano, foi em 2007, e eu corri, se não me engano, 21 quilômetros naquela época. Fiz três trechos. Meia maratona, o cara não é fraco não. No último trecho eu vim me arrastando, porque eu tive que cumprir um atleta que faltou da equipe, né? Sim. Mas foi muito legal, o dia inteiro envolvido, né? O Revesamento Volta à Ilha é muito bacana. Você é natural de Araranguá, é isso? Isso, eu estou do sul do estado, comecei minha carreira em Criciúma, que na época era Araranguá muito pequenininha, eu não tinha apoio. Eu queria ser um atleta, eu queria viver do esporte. Tinha um grande sonho na época, que eu queria ser o melhor atleta do Brasil, né? E todo mundo dizia que eu não ia conseguir chegar lá. Ninguém acreditou no meu sonho, mas eu acreditei, fui atrás, batalhei, dutei. E hoje eu sou 20 vezes Criciúma Brasileira. A gente sabe que esse quadro Volta à Ilha, a gente passeia por vários lugares de Florianópolis, a gente está fazendo esse trajeto todo do Volta à Ilha, que vem para o norte da ilha, você que já fez sabe disso. A gente está num lugar, onde é o lugar que a gente fala assim, tem gente que fala que é a Beverly Hills de Santa Catarina, do Brasil, né? Já treinou por aqui? Já tive o prazer de treinar aqui em Jurerê e competi também, né? Quando eu me aventurei nas corridas de rua, no triatlon. Em 2007, foi realizado um duato aqui em Jurerê, onde se corria 5 quilômetros, pedalava 20 e corria 2,5 na bela da praia. E eu tive a felicidade de ser o primeiro colocado na minha faixa etária na época, que era 30, 34 anos. Fui o décimo no geral, foi uma alegria muito grande, porque era só corrida e pedal. Fiz algum triatlon, mas na natação eu não ia bem, né? Tocha cai na água, apaga. Então, mas sem propósito, eu estou aqui em Jurerê pedalando, né? Porque, na verdade, esse lugar aqui, a gente respira esporte. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pedalada? Vamos. Vamos mostrar para o pessoal que eu sou boa na bike também? Sogue não. Vamos achar os rampinhos, eu vou pular aí. Não, 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 pera aí, tu pula aí, eu não. Vamos lá, então. Vamos dar uma pedalada aí. Eu sou bem ruim na bike, gente, que loucura. Vamos fazer um peguinho, né? Tu vai ganhar de certeza, olha só quando eu já saio, toda errada. É em pé, assim, né? É em pé que tinha nessa bike, né? Então, Tocha, fala um pouquinho para mim sobre uma prova que você fala que foi uma prova muito especial e que você passou alguns perrengues para chegar a ela. Uma prova marcante que eu tenho até hoje, que eu gosto de falar bastante dela nas palestras, é o sul-americano, né? Que é uma prova que eu passei muita dificuldade, tive que viajar de ônibus para conseguir participar da competição, porque eu não tive apoio de passagem aérea. Viajei 80 horas e fui o campeão sul-americano. Então, essa dificuldade toda que eu tive me fortaleceu para chegar na hora da prova. 80 horas? Como foi isso? É assim, ó, eu tinha feito um projeto para ser campeão sul-americano naquele ano, foi em 2011, e eu tinha conseguido todas as despesas, não tinha passagem aérea. E o governo ficou de me conseguir, na época acabou não dando certo, e eu tive duas escolhas, ou eu desistia do meu projeto ou eu viajava de ônibus. E eu fui aí, fui em frente. E chegou na hora da prova, eu pensei assim, agora ninguém ganha, né? E aí eu fui à luta e consegui conquistar esse título aí, que até hoje é a minha maior conquista, já tinha disputado quatro... Foi no ano de? 2011. Eu já tinha disputado quatro campeonatos sul-americanos, e eu já tinha sido vice-campeão, terceiro, quarto, quinto, e eu pensei, não, mas falta o primeiro, então vamos atrás desse primeiro. E deu certo, né? Vamos pedalar mais um pouquinho? Vamos, vamos lá. Vamos pedalar? Não achei a rampa ainda para tu pular? Pois é, tem que achar uma rampa para eu pular aí. O negrafista disse que quer pegar o meu tombo. Nossa, vamos falar um pouquinho sobre a tua tentativa de Olimpíada, é isso? Assim, ó, em 2008 foi a estreia da nossa modalidade na Olimpíada. E eu disputei algumas provas, né, que eram seletivas, assim. Fui para algumas corridas fora, algumas provas no Brasil, só que eu estava com 31 anos, na verdade, o sonho olímpico já tinha meio que passado, mas eu estava lá tentando, tentando entrar, eu sabia que era difícil, mas não custava tentar, né? Claro. E naquele ano o Brasil não teve representantes na Olimpíada, teve em 2012, em Londres, mas em 2012 eu estava com 35 anos, assim, não, valia a pena, eu preferi ficar na minha categoria na Master. Hoje tu tem quanto, então? Hoje eu tenho 41. Meu Deus, que roxinha, esse menino, é 41. Cara de 20, né, o cara? Cara de 20! É bicicleta, né? É a bike? É. E aí em 2012 eu não tentei, quem se classificou foi o Renato Rezende, que hoje é um dos maiores pilotos aí do Brasil, foi para duas Olimpíadas. Legal, Tosso, agora o seu próximo desafio está falando para mim, é? O meu próximo grande objetivo, né, da minha carreira, que eu já sonho com ele há alguns anos, já é o título mundial, né? Acho que é o ápice de qualquer atleta, chegar muito sonho com Olimpíada, e a minha fase olímpica passou, infelizmente, então eu tenho que tentar o meu título individual, quem sabe aí três anos treinando e em 2022 eu consigo aí o meu grande sonho, que é ser campeão do mundo. Muitos dizem que é impossível, mas há 20 anos atrás diziam que era impossível ser campeão brasileiro, é onde é que eu cheguei. Então, tudo é possível, vou chegar lá. Sem dúvida, a gente vai estar na torcida por você, Tosso. Bélgica 2019, é isso? 2019 na Bélgica, 2021 na Argentina. Já vamos largar em 2019, Bélgica, a gente vai estar na torcida por você. Muito obrigada por participar do nosso quadro, né? O Volta à Ilha hoje esteve em Jurerê Internacional, com esse campeão brasileiro, campeão sul-americano, e ano que vem campeão mundial, que nós estaremos na torcida por você. Vamos lutar para isso. E vamos fazer o seguinte? Vamos pedalar mais? Vamos terminar o Volta à Ilha de hoje pedalando, tá certo? Vamos curtir em Jurerê Internacional. Grande Marco Aurélio Tocha, conheci ele há muito tempo, uma fera mesmo, e a Grazi mostrou desenvoltura ali na bike, quem tem que arrumar uma pista, umas rampas ali, para na próxima Grazi também dar um salto, né, Fábio? É verdade. Dar um pulo, foi bem, foi bem. Vai para o triátil agora, né? É, o triátil, tá certo. Cacau, a galera tá participando? Galera tá participando, tá mandando mensagem, os havaianos estão muito felizes, parceiros, diria, dizia, né? O Maicon Costa falou, ontem o Havaí jogou o fino da bola, jogo digno de quem quer subir, e quem sabe ser campeão. O pessoal tá acreditando, Fábio. Eu acho que acreditar, tem que acreditar sempre, né? O empate de ontem no Fortaleza, diminuiu o espaço, né? Eu acho que isso acaba sendo o objetivo. Aliás, mira o título, se não vier o título, já tá ali, no acesso. Eu acho que é o torcedor que faz o papel dele, acreditar e confiar sempre. O Jairo mandou um recado. Por que meu Havaí não rente assim nos jogos na ressacada? Olha, eu não quero voltar muito porque nós já comentamos, né? Eu acho que o Geninho errou na outra escalação, ele não era pra ter entrado com o Marquinhos Santos, que é um craque, é ídolo, isso aí ninguém vai discutir, nosso amigo. Mas aquele jogo era pra ser um jogo mais, como foi ontem, um jogo de mais atividade, um jogo de mais velocidade. O Geninho errou quando jogou aqui, poderia ter entrado com o Luan Pereira, já que o Matheus Barbosa não jogava. E jogando em casa, você tem que correr com muito mais intensidade do que o próprio adversário. Por isso que o Havaí, não só o Havaí, como a maioria dos times do Brasil, hoje tem dificuldade de jogar em casa, porque tem dificuldade em propor o jogo. Talvez seja por isso. A Kátia Silva falou, Kátia, ela pediu, manda um abraço para as avaixonadas. Pra Kátia? É. Então tá, um abraço para as avaixonadas. Todos os jogos, elas estão lá, firme e forte. Valeu, um abraço. Olha só, a gente encerra esse bloco com uma notícia até um pouco triste para o surf, né? O paulista radicado na ilha, o Adriano de Souza, o Mineirinho, sofreu um estiramento parcial do ligamento colateral medial com ruptura do ligamento cruzado no joelho direito. O nome é complicado, é extenso, mas a lesão é bem séria. Aconteceu nas ondas de Peniche, em Portugal. Logo quando entrou no mar, Mineirinho sentiu o joelho, levou ali um caixotão, como a gente costuma dizer no surf. Ele até tentou retornar, a gente tá vendo as cenas aí, ele foi para o vestiário, tentou retornar, mas a gente vai ver que ele sente de novo, ó. Era a disputa da repescagem, né? Ele voltou a sentir e abandonou a competição. Agora Mineirinho fica de molho, mas fora d'água. Em recuperação aí, que deve durar até seis meses, nosso atleta campeão do mundo. Ele já tá aqui em Floripa. Já voltou para Floripa. Já tá em Floripa se recuperando. Vai seguir o tratamento, né? Aqui em Floripa e vamos torcer para que ele se recupere rápido para representar o Brasil nas ondas, Fábio. E torcer agora para o Gabriel Medina, né? Tá aí com a mão na taça, né? Quem sabe aí o bicampeonato e, claro, para a recuperação aí do Mineirinho, grande atleta. Ó, mais um rápido intervalo. Na sequência a gente volta que tem com mais Figueirense, também Chapecoense aqui no Clube da Bola. É rapidinho.